Só que a Luísa Sonza ainda não se pronunciou sobre essa polêmica e, ao que parece, nem vai. Mas se acalme, porque se a Luísa não se pronunciou, os pais dela sim. É, porque o pai dela se pronunciou. O empresário César Luís Sonza, que é o papis poderoso da Luísa Sonza, fez um desabafo depois dos comentários negativos da mãe do Indasson Nunes, inclusive, sobre a família dele. Vejam só o que foi que ele disse nesse vídeo. Olha só. Infelizmente, estou de volta aqui na rede social para falar de um assunto que, para a gente, já tinha encerrado. Um assunto que não se tocava mais. E veio à tona agora com um comentário em uma entrevista que a mãe do Indasson acabou dando. Aí eu só queria dizer que eu fico triste, sabe? Porque é num momento totalmente desnecessário, até pelo fato que o Indasson reconstituiu a vida dele com outra pessoa, teve filho e parece que isso nada teve importância, entendeu? Eu me coloco no lugar da ex-mulher última que o Indasson teve, esposa dele. Eu me coloco no lugar dela ouvindo e vendo esse tipo de comentário. Então, uma atitude totalmente desnecessária, falando da minha vida pessoal, falando de comentários interpretados de uma forma totalmente diferente do que era a intenção de quando eu e o Debrando conversamos e isso não leva a nada. Infelizmente, quando os pais começam a se meter em coisas dos filhos, dessa forma, não leva a nada. Só pode prejudicar. E só pode mesmo, menina é babado. E só pode mesmo, menina é babado.